Vai ser alguém como eu, como você No seu sonho mais louco Vai muito leve e solto E no leve e solto No treino a gente gira Um, dois, dois Vamos! A esposa é vinda A esposa é vinda A esposa é vinda Vamos! A esposa é vinda Mas vamos fazer a diferente Segura-se a sua mão A esposa é vinda Eu vou ao marco A esposa é vinda Mas vamos fazer a diferença.